Para a gente conversar, porque a economia brasileira voltou a crescer na CIF. Bom dia para você. Dados divulgados pelo IBGE, né, gente? Após dois trimestres de resultados próximos a zero, os dados são do IBGE, a economia brasileira voltou a crescer, minha gente. Aliás, boa discussão sobre as pautas identitárias, sobre as cotas aí, que são fundamentais aí. Mas você vê, o Campos Neto hoje, o pessoal do mercado vai dar um cacete nele, porque ele não foi suficientemente terrorista aí nesse período. Esse crescimento foi puxado por quê? Pelo consumo das famílias, ou seja, pelo aumento do emprego e pelas políticas sociais. Daí, quando você vai para o mercado, fala, o Banco Central vai ter que parar de cair a taxa Selic, porque o emprego está aumentando muito. Então, o que está ocorrendo hoje aí, quando você pega a declaração do Amínio Fraga, os editoriais dos jornais, é um amplo terrorismo, um amplo terrorismo numa situação que você tem, inflação sob controle, um crescimento, ainda que modesto, da economia, uma recuperação do emprego. Agora, é um amplo terrorismo, porque para esse pessoal de mercado, a taxa Selic é fundamental, a taxa Selic alta é fundamental, não apenas para dar lucro para quem aplica em renda fixa, mas porque também ela serve de parâmetro para o cálculo do preço das empresas. Como é que você calcula o preço de uma empresa? Você pega o resultado, a projeção de resultado, ao longo de cinco, seis anos, e traz a valor presente pela taxa de juros. E a Selic é um piso. Então, quanto maior a Selic, menor é o valor da empresa. E o que o mercado financeiro quer, hoje em dia, já que a economia estagnou, estamos há 20 anos estagnados por conta desse modelo, onde o mercado financeiro lucra? Ele lucra na renda fixa e lucra comprando empresas de dificuldade e vendendo depois que elas estão recuperadas. Então, o que nós vamos ter agora, daqui até janeiro... E é interessante um ponto aí, eu tenho conversado com alguns operadores de mercado, todo mundo indignado com o Roberto Campos Neto. Por quê? Porque o papel do Banco Central é estabelecer uma certa lógica nas expectativas do mercado. Então, o mercado acha, a situação está calma, tem uma redução de Selic de 0,5%, ele faz todos os seus cálculos em cima disso, os operadores. Quando vem o Campos Neto lá nos Estados Unidos, inverte a expectativa, por conta de um dia, um dia de agitação no mercado americano, que depois voltou ao normal, os operadores metem os pés pelas mãos, mas não falam nada. Por quê? Porque você tem uma articulação, um cartel de grandes operadores aí, junto com o Campos Neto, para segurar a taxa ali em cima. Outro dia, publiquei um artigo mostrando que, na Europa, em 2010, teve uma articulação dos grandes operadores para manipular a LIBOR, que era a taxa básica da Inglaterra. Isso aí deu inquérito e deu multas vultosas, multas de bilhões de dólares, lá em cima do Deutsche Bank, em cima de outros bancos. Aqui se aceita normalmente. A única esperança que nós temos é a atuação do Ministério Público de Contas a partir da dica levantada pelo Eduardo Moreira da catalisação, daquela projeção de inflação de 8% a partir de 2026. Ali os caras colocaram todas as impressões digitais. Todas as impressões digitais. Então, a esperança agora é que você tenha fora do mercado financeiro o Tribunal de Contas. Esse Lucas Furtado, que é o procurador de contas, é um funcionário público fantástico. Não respeita nenhuma irregularidade em nenhum lugar. Enquadrou várias vezes o Bolsonaro. Não, ele é petista. Enquadra o Lula também. E agora, essa investida sobre o mercado pode abrir a caixa preta do Banco Central. O pessoal falava em caixa preta do BNDES. Nunca houve caixa preta do BNDES. O BNDES sempre teve todas as operações. Estão no site dele. As condições, as operações em geral dão lucros. Agora, no Banco Central, a caixa preta é total. Então, o principal instrumento para cálculo de expectativas que é a pesquisa FOCUS, são 150 instituições que jogam lá as suas expectativas em relação ao futuro, em relação a PIB, em relação ao comércio exterior, em relação a reservas cambiais, em relação à inflação. Agora, se deu 8 pontos, 8% de expectativa de inflação em 2026, 2027 e 2028, o que significa isso? Significa que o Banco Central deu maior peso para um grupo específico de instituições? Ou seja, foi manipulação do Banco Central? Ou foi um grupo de instituições que se organizou para isso? Isso daí foi cartel. Tem crime de qualquer jeito. Fosse um país sério, você teria a investigação, que eu acho que vai ter, você teria uma baita multa em cima dos operadores e você teria um inquérito criminal em cima do Campos Neto. Perfeito. Nacife, e aí a gente viu, como você muito bem colocou, ao longo das últimas semanas, a mídia hegemônica tentando dizer, primeiro tentando fazer o terrorismo econômico, que você muito bem salientou aí, muitas vezes tem o Campos Neto como o principal garoto de recados desse terrorismo. E quando isso não é possível, tentando dizer que o sucesso da macroeconomia sob o governo Lula, não é do governo Lula. Isso começou lá com a reforma trabalhista do Temer, porque as pessoas pararam, os empregados pararam de processar os seus empregadores. Enfim, tentando arrumar todos os tipos de subterfúgio. Você teve um economista na Globo News, inclusive, dizendo que aparentemente a reforma trabalhista deixou um legado muito importante. A gente não tem dados para consubstanciar isso, mas aparentemente é isso aí. E você colocou uma série de dados aqui, de fatores que pesam na tua avaliação para que de fato a economia esteja num bom momento sob o governo Lula. Como é que você avalia isso? Você acha que a... É uma pergunta legítima, não é uma pergunta retórica não. Você acha que a reforma trabalhista teve algum impacto sobre o que está acontecendo agora? Você acha que isso é uma narrativa sendo estruturada pela mídia hegemônica para tentar descredibilizar o sucesso do governo nessa seara? Como é que você avalia isso, cara? Ué, isso foi... A reforma trabalhista foi lá atrás. Eles criaram lá uma carteira verde e amarela, que é uma carteira de emprego, que na verdade não dá direito nenhum. Não dá direito nenhum. E foi uma manipulação que houve lá atrás, porque quando você tem o CAGED, o CAGED é o que mede o emprego formal e tudo aí, deu uma explosão de emprego no período do Bolsonaro, mas não era emprego, era carteira verde e amarela. Quando você pega agora o IBGE, que é a pesquisa mais séria, do PNAD e tudo aí, você vê que tem um aumento do emprego formal. E o que está ocorrendo aí, quando a gente... Vamos pegar uma área aí que o pessoal usa muito para não dar um emprego formal. Essa área de consultorias, área de informática, tem muita empresa média, pequena, que não tem... O cara não tem vínculo trabalhista, nenhum, 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 nenhum. O que está ocorrendo agora é que as grandes empresas estão deixando de terceirizar e estão começando a contratar com carteira de trabalho, vale e refeição, plano de saúde e INSS. Por quê? Porque percebe que você não consegue definir um corpo de trabalho permanente em aprimoramento se não tiver relações de lealdade entre as duas pontas. Entre as duas pontas. Agora, essa questão de pegar um dado de dois mil e vinte e tantos para dizer que impactou agora, por que não impactou antes? Porque o que está acontecendo é uma... Veja bem, não é... É 2017, não é? A reforma trabalhista sobre o Temer, acho que é 2017, não é? É, foi sobre o Temer lá atrás. Então, nada a ver. O que está acontecendo é o seguinte, você teve uma relativa estabilização da economia, não estamos em crescimento, hein? É um crescimento tímido, que não é suficiente para garantir uma vitória em eleição presidencial, mas você estabilizou minimamente, parou com as loucuras aí. O Haddad começou um trabalho de formiguinha aí para tentar tapar buracos e tudo. e foi o que passou para criar um mínimo de expectativa, expectativa, o pessoal voltar a contratar. E teve muito aí, o setor que mais cresceu foi o setor de serviços, que está ligado à renda. Você pega o México aí, o México, o Obrador montou uma política social lá, tirou milhões da miséria lá. A economia do México melhorou. O Lula, quando você teve aqui o crescimento da economia lá atrás, tudo bem, você teve um boom de commodities lá, mas foi fundamentalmente em cima de Bolsa Família e de crédito, expansão de crédito. O crédito, porque baixou, baixou a taxa de juros. Então, digamos, essa luta do Campos Neto aí é central. E por que é importante uma Selic alta para esse pessoal? Porque você mantém a economia, hoje com a financiarização, o que o pessoal quer é acumular. Acumular. Então, tudo é a mesma coisa. Se eu quero investir em uma empresa, eu quero ver qual é a rentabilidade que ela me dá em termos de taxa mensal. Daí eu comparo com a Selic em termos de taxa mensal. Se a Selic está alta, a empresa tem que me dar uma rentabilidade alta. Então, para dar uma rentabilidade alta, o preço de venda dela, para eu comprar ela, comprar ações, tem que ser baixo. Então, toda essa estrutura é para ferrar a atividade produtiva. As empresas que geram emprego, mas você tem uma cegueira absoluta hoje, você não tem reação dessas... Você pega muita empresa grande aí que... Vamos pegar a Globo aí. A Globo, ela vive do caixa, um caixa fornido que ela tem que é remunerado pela taxa Selic. A atividade operacional está em dificuldade. Então, é uma loucura o negócio desse, porque você gradativamente se vai matando a atividade produtiva e esse pessoal... Onde que eu tenho lucro? Eu tenho lucro pegando o emprestado do governo e aplicando em taxa Selic. Ou eu tenho lucro securitizando, como se diz aí, securitiza tudo aí. Aluguel? Securitiza o aluguel. Faturamento futuro de empresa? Securitiza. Então, tudo vira títulos que são comparáveis entre si. E se a economia melhora um pouco, melhora o emprego melhorando. Poxa, então isso aí tem que aumentar a taxa de juros, porque se o emprego melhora vem a inflação. Isso é uma loucura que vem já mundial, que já está sendo questionada em outros países e vai mudar, vai mudar, em algum momento vai mudar. Porque quando você pega o crescimento da Índia e da China, por que esse crescimento? Porque não seguiram essa receita. Então, o Ocidente em algum momento vai mudar. Depois de todos os países mudarem, daí o Brasil muda, porque o Brasil é sempre uma elite complicada.